Já sempre cada vez mais mulheres à procura, há muito público para toda a gente, e como é que é lidar com a concorrência nesse sentido? Não tem problema, para mim não existe concorrência, porque existem muitas clientes no mercado e eu não dou conta de atender todas, mesmo se eu tivesse 20 pessoas trabalhando comigo. Então, umas estão concentradas em oeiras, outras em seixal, então não temos problema. Há cliente para todo mundo, se for boa profissional, né? Sim, se for boa profissional. Estava a dizer há bocado que também facilitam os cursos, e como é que funcionam esses cursos, como é que isso funciona? O curso é de uma brasileira que é muito conhecida no Brasil, é a Nani Mota, e ela vem aqui de três em três meses e organiza esses cursos dela, que tem um pós-cirúrgico que é muito procurado, que a gente faz também muito, quem faz abdominoplastia ou lipoaspiração, nós fazemos essas massagens, porque tem que ser com uma pessoa habilitada. Sim, porque tem os pontos, tem tudo que você tem que analisar para correr bem, porque o que conta mais numa cirurgia é o pós-cirúrgico, então esse curso é muito bom, é muito procurado pelas esteticistas e ela vem e dá o pós-cirúrgico, o de drenagem e o facial. De três em três meses ela está, agora ela vai vir em março, dia três, quatro e cinco. Então, qual é que é o seu papel aqui? Eu organizo o curso, eu faço toda a gestão, eu que marco o hotel, onde vai ser realizado o curso, eu que trato dos documentos das meninas, eu que recebo e só passo para ela, ela chega e dá o curso. E por que envolver-se neste método, com este profissional? Eu tinha, quando eu queria fazer, o primeiro curso internacional era o dela, eu só não fiz por causa do marketing que a outra pessoa tinha. E eu falei para ela, por que você não vem cá para Portugal? E ela, olha, me chama que eu vou. Pronto, eu fiz um curso, segui a minha vida, ela seguiu a dela, passado um ano ela me contactou no WhatsApp e perguntou se eu queria organizar o curso dela aqui, eu falei que sim. Não conheci ela pessoalmente, só conheci o trabalho dela. E aí ela foi fazer umas massagens no Fashion Week Paris em setembro e eu fui encontrá-la. E ela deu um curso pequeno lá também para dez meninas, eu participei do curso, tive com ela todos os cinco dias que ela esteve lá, fez massagem na Chiara, fez massagem nas Hiltons. Então eu acompanhei o trabalho dela de perto e estando lá e divulgando, tivemos uma procura muito grande aqui do curso e pronto, começamos a organizar o curso. E como é que tem sido a aderência por parte daquelas que querem aprender, de todas as esteticistas, como é que tem sido? Muito boa. Tem meninas que vêm de fora inclusive, tem Itália, Holanda, teve da Angola também, tem várias meninas que vêm de fora, tem uma procura grande, a maioria delas brasileira. E as meninas podem inscrever, como é que isso funciona? Sim, contactam-me pelo meu número ou pelo meu Instagram. Aí eu envio tudo ou por e-mail, como a pessoa preferir, e ela faz a inscrição. E aí quanto tempo o curso? Cada curso tem um dia. Por exemplo, o pós-cirúrgico é um dia, a drenagem é outro. São três dias de curso, cada dia para um direcionado. O terceiro dia é o de rosto, é um curso menor, mas mesmo assim é quase o dia todo. Enquanto a pessoa não pratica e praticam nela, o curso não termina. Ela é muito chata com isso. Tem que ser muito bem preparado, profissional. Nós temos umas fotos também que trouxe. E vamos ver as fotos e vamos comentando. Então vamos lá ver as fotos que trouxeram. Então, e aqui? Esse é o Gonçalo Salgado, é um cliente meu. Então também há homens que procuram. Os homens vão. Sim, mas primeiro foi a esposa dele, foi a Rita, e ela marcou. Eu não sabia quem ele era. E aí depois ele falou, posso tirar uma foto com você? E ele é o segurança particular do Cristiano Ronaldo. Eu falei, não. Foi um salto também, quando o Gonçalo veio. Essa é a Inês Simões. A primeira vez que eu vi ela foi em Morangos com Açúcar. Sim. E eu mandei para ela e ela aceitou. A Bárbara foi a primeira, praticamente. Devo muito para ela, muita coisa a ela. Ela fez muita publicidade minha, foi. O Willian é o único homem que faz parte da minha equipe. Mônica, sim, eu adoro. A Inês de novo. Ela vai muito, ela faz toda semana. Ela é adepta. Aí você é a Nani, no meio, que é a do curso. E a Isabelin Fontana, que é uma top da Victoria's Secret. Isso foi em Paris. Eu e a Nani, no dia que a gente se conheceu. Ou seja, não consegue viajar muito a pala deste projeto e a pala deste negócio. Sim, porque a Nani, ela é um bocado maluca. Ela está em todo lado, ela quer abraçar o mundo todo. Ela marcou agora para a gente ir em Cannes, em maio. Nós vamos montar um gabinete lá e atender todo mundo que está lá. Mas tem que ter pedalada para ela, que ela é terrível. E como é que é? Porque começou isso tudo porque eu queria ter mais tempo. E agora deve estar sempre em todo lado. Sim. Como é que é gerir isso tudo? É difícil. É complicado. É acordar sete e meia da manhã e dormir uma da manhã. Porque tem um monte de e-mail para responder todos os dias. E eu que faço isso tudo, até o dia que eu conseguir. Óbvio, vai chegar um dia que eu vou precisar de uma pessoa para me ajudar. Porque são muitos e-mails, muitos telefonemas, Instagram. Por exemplo, se eu atendo a Bárbara, no dia que ela vai, ela posta. E tem logo 20 mensagens para responder. E as mensagens não é uma igual para todos. É personalizado. Existe uma maneira de abordar a pessoa, né? É cansativo. Então, como é que se organiza? Como é que se organiza o seu dia para conseguir chegar? Ou tentar chegar? Porque tu nunca ninguém consegue chegar. Eu tento ser o mais rápida possível a responder aos clientes. Se eu tiver cinco minutos livre, eu respondo a cliente na hora. Porque mulher é muito assim. Você quer fazer, você quer agora. Se você tiver uma resposta, você faz. Se deixar passar um dia, ela fala, ah, não tinha tanto interesse. E aquilo vai esfriando. Então, o meu horário de almoço é cinco minutos para comer. E o tempo todo para responder. Tem dado certo. Ainda consegue fazer as massagens ao mesmo tempo que está a girar tudo? Sim. Eu faço uma média de oito, dez massagens todo dia. E como é? Sete do sábado. Sábado eu trabalho cinco, seis horas só. E como é que é no seu corpo isto? Ou seja, como é que é cuidar com o cansaço, com a fadiga ou já está mais habituada? Tem um dia na semana que eu me sinto muito cansada. Eu nunca sei qual é, mas geralmente quarta ou quinta-feira. Eu tenho que chegar em casa, tomar banho e esquecer o telefone, deitar e dormir. Meu corpo precisa de descansar, desligar completamente. Mas como eu faço muita massagem, a minha adrenalina fica muito alta. Eu chego em casa dez horas da noite e eu quero fazer coisas. Ah, sério? Aham. Não quero parar, sentar nos fardos. Não, não consigo. Porque quero resolver coisas e fazer até abaixar, às vezes tomo um copo de vinho, relaxo e consigo melhorar. Tomo um banho e vou dormir. Mas é totalmente ao contrário do que as pessoas pensam. Porque eu chego em casa muito cansada, não. Chego mais, com mais energia. Você costuma ter tempo também para usufruir das massagens? Não. Não. Agora no mês de janeiro consigo, porque eu dou formação. Não é da formação, porque da formação é a Nani, né? Eu formo a pessoa porque tem que ver se ela está apta a trabalhar na nossa equipe. O tom de voz é importante, como você recebe a cliente. Por que o tom de voz é importante? Porque tem pessoas que falam muito alto e a cliente quando está ali ela quer relaxar, ela quer descansar ou ela quer falar da vida dela, ela não quer saber da nossa. A temperatura da sala, a música, tudo. A maneira que a pessoa se veste. Tem pessoas que gostam de ter unha grande, isso não serve. Então não é isso que analisa a pessoa durante um mês, ver se ela tem condições. Aí nesse tempo dá, dá para fazer. Uma vez por semana ou duas. E como é que é ver quem é que está apto ou não? Porque estava a dizer que recebe muitas candidaturas e muitos currículos. Entre o estudo da agente, só aqueles que acha mais interessante. A maioria das pessoas que trabalham é o que eu que trago. São minhas amigas. Eu falo, você não acha que ficaria bem? Ah, eu queria. Aí elas vêm, fazem a formação e trabalham. Nunca aceitei um currículo. Uma vez só. Uma menina queria muito e aí quando eu liguei ela falou, afinal eu só posso uma, duas vezes por semana. Não, porque para nós tem que estar disponível sempre, né? No verão não existe isso. Quer dizer, só se a pessoa quiser. Se ela não quiser trabalhar sábado e domingo, ela não trabalha. Mas é quando ela tem uma carteira maior de cliente e ganha mais. Porque no inverno é um bocado mais calmo. E existem algumas contraindicações, certas tipo de pessoas que não podem desfrutar das massagens? Sim, se você tem ataque epilético, esquizofrenia, esse tipo de muita sensibilidade, né? Eu, por exemplo, uma vez fui fazer massagem no abdômen de uma cliente. A hora que eu comecei a fazer a massagem, rasgou o tecido. A sério? Sim, porque era muito gordinha, fazia assadura embaixo, nunca tratou. Primeiro você tem que ver se a pele, a textura... Sim, até fazia impressão. Não fazia a mesma ideia que isso acontecia. Porque faz muita força, não é? Dependendo do movimento. E na hora que eu fiz assim, a pele descolou. Eu vi que isso assustava, mas não se assustou na altura. Não, estou acostumada. Porque a gente faz pós-cirúrgico, né? Vê muita fibrose, muita cicatriz, sangue, tudo. Já estou habituada. E qual é que costuma ser o feedback das pessoas depois? Gostam bastante. É muito raro alguém que não... Porque diz que há resultados de ver-me no primeiro dia, por isso, obviamente, as pessoas gostam. O que eu aprendi no curso lá no Brasil, da Renata, é muito importante. É fotografar a cliente no momento. Por exemplo, eu faço numa perna e outra não. Quando mostro, porque se eu deixo para mandar a foto para ela depois, ela pode achar que teve Photoshop, qualquer coisa, um filtro. E na hora que eu mostro para elas, elas já ficam assim, meio incrédula. E falam, realmente, dá resultado. Adoram, compram logo, viram cliente, assíduo. Então, e quais é que são as vantagens de fazer essas massagens, de investir em si? Para já, em termos de saúde, é muito importante, né? Você está sempre com um bom funcionamento do sistema linfático e que está associado ao sistema sanguíneo. Eu acho que regula o nível do estresse, te ajuda no sono, eu, por exemplo, não faço ginástica, seria muito importante eu fazer uma vez por semana para ajudar a nível muscular e nas trocas celulares. Eu acho que ajuda, não só o fato de estar bonita, mas a nível psicológico também. Eu acho que ajuda bastante. Ou seja, todas as mulheres que nos estão a assistir, devem tentar, pelo menos, experimentar uma vez. Devia até ser compartilhado, né? Se fosse para nós, nem que fosse uma vez por mês. Acho que seria interessante. Porque tem problemas mesmo mais seres, em termos de saúde, é vantajoso. Sim, tem problemas de trombose, que as pessoas ficam mesmo, elefantias, que ficam mesmo com a perna muito inchada e tem que ser feito. Quem fez quimioterapia também. A maioria dessas pessoas, quando nos procuram, que não tem condições, a gente oferece o tratamento. Ah, isso é muito bom. É, porque o metabolismo fica muito carregado, então precisa mesmo de trabalhar aquilo. E é mais fácil trabalhar com um certo tipo do que outro, ou é tudo mais ou menos o mesmo? Com umas mulheres que têm início de obesidade é mais complicado, porque existe todo um processo que você tem que iniciar, e geralmente elas param. Elas vão, fazem uma série de tratamentos. Tem outro, a parte da alimentação, o que estava a referir. Aí começa aquele trabalho inicial, que é o mais cansativo, porque a gente tem que trabalhar muito, aí elas param. Aí dão uma pausa, depois de um ano voltam. E esse é mais trabalhoso. E quais são os maiores desafios de trabalhar nesta área, e com este público, com esta tecnologia, com este tipo de massagens? O maior desafio é as pessoas te darem credibilidade, né? Até você ficar conhecida, as pessoas falarem, não, olha, eu vim porque falaram muito bem de você, e eu vou fazer o que você acha melhor. Isso é o mais difícil, é chegar no mercado e as pessoas confiarem no seu trabalho. E como é que acha que você chega lá? Chegaram ao mercado? Trabalhar muito. Tem que trabalhar muito, mostrar que você quer, tipo, eu tinha clientes que chegavam para mim, as angolanas mais, gostavam muito de trabalho a domicílio, eu ia na casa delas. Ah, mas eu só posso às seis da manhã. Eu ia. Eu acordava às cinco da manhã, pegava a minha marquesa e ia, porque é no horário que a cliente quer. E é isso que te dá credibilidade. Eu tive já atores que me ligaram e queriam às onze da noite, eu também fui. Saí da casa deles muito tarde, meia-noite. Aí eles falam, olha, essa a gente pode... Porque os horários de gravação aí são muito loucos, né? No Brasil é assim também. A Thais Araújo, acho que virou para a Renata França uma vez, falou, posso às quatro da manhã. Ela falou, vou. E aí, no dia do curso, ela falou isso, não se limite em horários. E quando eu comecei a fazer isso, comecei a ter mais credibilidade, as pessoas gostaram. Então, era trabalhar todos os dias. Foi fácil essa gestão? Não. Ou é fácil? Não. Tem que ter tudo apontado, às vezes falha alguma coisa. Não, é normal, falha toda a gente, não. É, às vezes chega duas clientes ao mesmo tempo. Eu falar com uma, já vou anotar, esqueço de anotar e anoto uma outra cliente. Mas, peço uma mensa desculpa, elas entendem que o ser humano também erra, né? Às vezes, no auge do verão, a cabeça já está bem, já exausta. E quais são as melhores partes de trabalhar neste setor? O resultado delas, quando postam. A minha maior publicidade são as minhas clientes. E elas fazem esse trabalho. Quando elas, tipo, eu sempre tiro foto e deixo com elas, eu nunca fico com as fotos, né? Porque pode acontecer alguma coisa, meu telefone sumiu, ser roubado e eu não quero responder por isso. Então, elas guardam a primeira e vamos fazendo foto durante o processo e elas postam. Eu gosto muito de ver o resultado delas, estarem confiantes, né? Mostrar o próprio corpo e falar para as amigas. É porque deu certo. É, porque deu certo. Então, e projetos para o futuro? O que é que este 2020 reserva? Eu queria trabalhar com umas marcas de cosméticos do Brasil. Queria fazer a importação disso. Mas é um trabalho bem difícil para trazer o produto para cá, para Portugal. Mas é um projeto para esse ano. Além de organizar os cursos e das massagens, seria trabalhar com uma empresa de cosméticos. Também tem agora o curso em março, certo? É, dia 2, 3 e 4 de março. As meninas podem inscrever, certo? Já. Já temos umas inscritas, já. Mas temos bastante vagas ainda. Porque as meninas deixam muito para o... Para a última vez. Tipo, final de fevereiro. Ou meio de fevereiro, elas querem fazer inscrição. Tipo, afinco, Heroince. Tipo,止ame o perfil. Tipo, para o uso. Tipo, par favorita do USB GMA. A CIDADE NO BRASIL